Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo daqueles que são mandados assim bem rapidinho, tá bom? Sem muita edição, sem muito lero lero. Vamos abrir mais uma caixinha do Ierbe, tá bom? De comprinhas, tá bom? Quem quiser visitar o site é ierbe.com. Lá você encontra vários produtinhos naturais e não naturais, mas com essa pegada assim mais natural, cosméticos, alimentos, produtos para usar, absorventes, orgânicos, várias coisas para criança, para bebê, suplementos, tudo! É tudo muito legal nesse site, tá bom? Então vai lá no ierbe.com e usa o nosso código de desconto. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês, tá bom? o nosso código de desconto, quem quiser usar e ganhar desconto, tá bom? Então vamos abrir aqui, gente, essa comprinha aqui, essa caixa tá bem pesada. Tá bem pesada, gente. E eu acho que eu não comprei nada de beleza para mim, né, Ander? Dessa vez, né? Assim, de testar, né, coisa assim. Não comprei nada que eu me lembrei. A gente compra, chega tão rápido e mesmo assim a gente esquece o que a gente comprou. Então vai ser meio que uma surpresa. Eu acho que a gente comprou bastante suplemento dessa vez. Então vamos mostrar aqui as coisinhas do Ierbe, tá bom? A caixa do Ierbe sempre vem cheia de saquinho para proteger. É muito legal, gente, comprinha de Ierbe. Muito legal. E são compras que a gente sempre tá fazendo porque são suplementos que a gente tá tomando sempre e que a gente não fica mais sem, tá bom? Então tá aqui, olha, recheada de coisas. E vamos começar, então, a abrir aqui, tá bom? Primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês, que a gente comprou, foi este shampoo de corpo. É shampoo de corpo? Não, é sabonete. Sabonete corporal para o corpo. Para o corpo pode passar no rosto também, nas partes íntimas, em todo lugar, tá bom? Porque ele é 100% vegano, glúten-free, parabeno-free, fitalate-free, sulfato-free, não derivado de petróleo, tá? Cruedade-free e tem manteiga de karité também, tá bom? É totalmente natural. Então esse aqui a gente já comprou, e ele, gente, faz uma esfoliação bem suave. Ele vem muito produto aqui, a gente já usou um, já está acabando um, que é o de coco que a gente pediu. E esse daqui que a gente pediu é o cheirinho original, tá? Então ele tem um cheiro assim, não tem nada assim misturado pra dar cheiro. Esse aqui é gostoso o cheiro. Na verdade, eu acho que veio fechado. Veio fechado. Hum, gostoso. É gostoso. É bom que não enjoa, né? Compre outro cheiro. Esse aqui é cheiro mais original mesmo, tá, gente? Então, super recomendo o nosso segundo produto que a gente está comprando desse aqui, tá bom? Então vamos a mais algum produtinho, gente, de lavar coisas. Que eu pedi, gente, eu estava super animada pra pedir esses produtinhos dessa marca. Porque antigamente aqui no Japão não apareceu uma vez pra comprar. Depois eu nunca mais achei. E agora eu tenho no Yerbe e eu comprei pra gente, né? Pra mim, pro Ander, poder usar. Tresemé. Sim, gente. Tresemé. É marca do Brasil... Não, é a marca que eu também já usei no Brasil. Usei uma vez aqui no Japão há muitos anos. E agora eu consegui comprar. Lá no Yerbe tem. Também é sem parabenos. E sem silicone também. É óleo de coco e aloe vera. Tá? Então esse daqui é um condicionador reciclável e o pote também é reciclado. Então ele tem essa pegada assim natural também, tá? É pra ar os cabelos. Condicionador bem... Que deixa bem macio e brilhoso. É, isso aí. Deixa eu sentir o cheiro. É puro coco. Puro coco. Puro, puro, puro. Nossa, muito cheiroso. Morto, ó. Já era. Isso aqui é uma delícia. Já eu quero passar no cabelo já. E para complementar aí o nosso look da Tresemé. Nossa, veio um shampoo da Tresemé aqui. É, Botanic Curly Hidratation, tá? Então é um shampoo, tá? O shampoo da Tresemé. Botanic. Zero parabenos também. Para cabelos cacheados, tá dizendo aqui. E ele é de manteiga de carité e híbiscus. Híbiscus? Híbiscus. 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 É porque que tá híbiscus? Óleo. Ah, óleo de híbiscus. 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 E vamos sentir o cheirinho desse aqui para ver como é que é. Desse shampoo. Ah, o shampoo é... É bem cremoso. Não vou fazer nada, amor. Calma. Cheirinho mais ou menos. Como eu tinha imaginado. Ó. Tresemé. Shampoo. Calma. Compramos esta glutamina. Aquela mesma de sempre, que a gente sempre compra. da Almax. Super recomendo. Totalmente natural essa glutamina, que a gente toma com água e limão. Né, Ander? Compramos também esta geleia de maracujá com manga, que a gente ama, que vocês já conhecem. E super recomendo. Também é uma pegada bem natural. E para o cabelo, esse óleo da Tresemé. Tá bom? Para cabelos cacheados. Olha, gente, que bonito. Ele é bem transparente, Ander. Mas é óleo, isso aí? Hum, é... Óleo que define... É com óleo de... Ah, com óleo de coco e óleo de abacate. Tá? Esse daqui. Para definição e holding. E não tem álcool. Gente, vocês têm a noção disso? Um gel que não tem álcool é tudo. Tá? Tudo, tudo, tudo. Sem álcool e sem parabeno. Tá? É... Muito legal. Já quero ter só no meu cabelo. Já quero. Esse é totalmente novo, gente. Essas coisas da Tresemé. Eu nunca usei. Tá bom? E aqui alguns suplementos, né, gente? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse Reverastrol... É... É... Sinergy. É... Para... Cardiovascular... Função cardiovascular e saúde... É... Antioxidante. Tá? Nossa. Então, é um Reverastrol, gente. Pesquisem que é muito bom. Suplementar. Reverastrol. Melatonina também. Que a gente sempre toma. É muito importante. E tem uma outra melatonina aqui também. Essas duas marcas... A gente super recomenda e super gosta. Tá bom? Só que uma é diferente da outra. E, gente... O que a gente sempre está tomando também é ômega 3, tá? Esse é o Ultra Ômega 3. Que a gente recomenda para quem tem sensibilidade ao... A tomar o ômega... O ômega, né, Ander? As pessoas às vezes sentem que parece que está vindo, sabe? E está voltando, ficar lembrando, ficar rotando... É... Essa Ultra Ômega 3... Ela... Com a gente não dá... A gente não sente mal. Tá? Então, é uma dica aí que a gente dá para vocês, tá bom? Que é esse óleo de peixe. É... Normalmente... Fica com essa sensação estranha, tá? Esse daqui... Para a gente não dá. Tá bom? E, por último... O nosso maravilhoso 5-HTP... Que a gente também não fica sem. 5-HTP 200... É... 200 miligramas... Que também a gente não fica sem. Tá bom? Super bom... Para suplementar. 5-HTP neurotransmit... Suporte neurotransmitor. 5-HTP 200... Então... É isso, gente. Foi essa... As minhas... E as nossas comprinhas do Ierbe. Tá bom? Muito legal. Amei. Vou experimentar os produtinhos de cabelo novo aí... Dessa caixinha. É... A gente sempre está comprando... E nem sempre dá para eu trazer aqui para vocês. Né? As comprinhas. Mas... Quando dá eu trago para vocês. Quando tem novidades. Tá bom? Então... Se vocês gostaram e gostam desse tipo de vídeo. E gostam das dicas também. Né? Deixa o like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho de notificações. Para ficar por dentro de todos os vídeos aqui do canal. Combinado? Então a gente se vê no próximo vídeo. Beijos a todos. E desculpem aí pelo pijama. Mas... A gente tem que estar à vontade, né gente? Eu cheguei no serviço. Eu já estou para os meus aposentos. Tá bom? Beijos e... Tchau! Pensei como acabou de ficar mais claro.